Meu nome é Cássia, eu sou de Belo Horizonte, Minas Gerais. Eu comecei minha busca por autoconhecimento já tem um tempo e estudava um pouco de espiritualidade, um pouco de psicologia, um pouco de energia. Um dia eu descobri a Adressa Molina no canal do YouTube e vi esse curso do Mano Terapeuta e achei muito interessante porque engloba todos esses assuntos que eu estava estudando aleatoriamente em um conteúdo só. Aí eu resolvi entrar nessa última turma e pra minha surpresa o conteúdo é muito mais rico do que eu imaginava. São muitas técnicas, técnicas simples, mas que dão muito resultado. Eu apliquei todas em mim, aplico nas pessoas que eu conheço, tô vendo muito resultado também. Enfim, o curso é muito rico, o tratamento foi maravilhoso pra mim. Eu pude me conhecer muito, descobri dores que eu nem sabia que eu tinha. Até hoje eu tô tendo reflexo desse tratamento, né? Sou muito grata ao Espaço Humanidade, ao Mano Terapeuta, à Andressa Molina e à equipe toda dela.